O Governo do Estado lança amanhã a edição 2023-2024 da Operação Verão Total. A Praça Lourdes Rodrigues, em Bé, será o ponto de partida de mais esse trabalho do Estado que pretende envolver 39 órgãos e entidades do Executivo. A oferta de serviços inclui segurança dos banhistas, educação no trânsito, turismo e divulgação dos destinos de verão, ações em rodovias e transporte rodoviário e conscientização ambiental, além de outras medidas relacionadas ao bem-estar dos veranistas. O Estado também já programou um reforço de R$ 3 milhões para a saúde em municípios e hospitais dos litorais norte e sul. O valor visa incrementar a capacidade operacional e garantir o acesso à população própria e de outros municípios.